Está muito fácil seguir as tendências. Ter unhas fashion hoje em dia é imprescindível para criar um look moderno e atraente. As unhas decoradas são as sensações entre as fashionistas. Eu estou aqui com a Bianca, que foi a criadora desse mini spa para unhas, não é Bianca? Fala um pouquinho, essa novidade. Mexeu com a cabeça da mulherada? Mexeu. A mulherada agora está mais exigente e um espaço apertadinho no salão já não é mais suficiente para fazer as unhas. E não só isso, mas as novidades que a gente tem no mercado em cores, efeitos e de moda mesmo, relacionado a moda, isso tudo está mexendo bastante com o mercado de estética das mãos e dos pés. É muita variedade, são muitos tipos de cores, muitos modelos. Qual é o modelo mais pedido que tem aqui? Olha, essa semana a gente acabou de receber a unha de caviar e a unha de pelúcia. Está fazendo bastante sucesso, o pessoal está procurando bastante. A de caviar, inclusive, sofreu um certo preconceito no começo, né? Porque não é muito prático, mas é tão lindo que a gente enfrenta qualquer coisa, né? Com inúmeros tipos de cores de esmaltes, adesivos ou desenhos, as manicures abusam da criatividade para deixar as unhas da mulherada bonita. As quatro unhas texturizadas, mais comentadas do momento, são as de veludo, caviar, infitadas e unhas com spikes. Precisa de algum esmalte específico? As meninas aqui, elas utilizam tanto esmaltes específicos para desenho nas unhas, né? Para anel arte, mas também pode ser usado a tinta para tecido, que ela dá mais liberdade, inclusive, para os traços, né? Se você for fazer alguma coisa mais detalhada. Então é isso, Bianca. Convida quem está aí em casa, que ainda não conhece esse espaço, a vir aqui, né? Dá o endereço direitinho aí para a gente. Meninas, a gente está aqui na Rua do Aviário, número 93. Fica em frente ao Araújo do Aviário. Fica em frente ao Araújo do Aviário.